Música Guarde bem este nome, Renegade. O primeiro SUV compacto da Jeep vai ser fabricado no Brasil e chega às lojas no segundo trimestre do ano que vem. É com esporte e companhia que se cuide, porque o bichinho é irado. Música O Renegade vai ter três versões, entre 4x2 e 4x4, três tipos de câmbio e dois tipos de motor. Com um detalhe, o diesel será oferecido para todas as versões. Música A versão topo de linha do Renegade, batizada de Trailhawk, se destaca pela fartura de itens de série. O principal deles é esse aqui, o Park Assist, que estaciona o carro sozinho e, pela primeira vez, equipe o modelo nacional. Destaque também para o teto removível e outros detalhes, como o freio de mão elétrico. É a concorrência que se cuide. Música 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 Música